Boa noite, mais um vídeo de um pão feito só com água. No lugar do leite vai a água, os mesmos ingredientes. Três colheres de açúcar, três de óleo, meia pitadinha de sal, amassado com um copo e meio de água. Deixa eu mostrar o copo, tá? O copo é esse aqui pra fazer três pão, viu? Fazer três pão, copo e meio, viu? De água morna. É água morna. E ele quase não tem nenhuma diferença que é do pão feito, olha como ele fica, ele desmancha. Agora tá quente ainda, sabe? Eu acabei de apartar eles, que eu fiz na forma grande, né? Na outra forma grande. E ele ficou uns pão maravilhoso. Olha só o tipo do pão, bem molinho, ó. Ó. Então assim, esse pão aqui é feito de água, né? É um pão maravilhoso, ó. Bem molinho, feito de água. Mesmo os ingredientes, mas o que muda nele é a água, né? Aí quando ele tá bem amassadinho, pra você finalizar, você bota duas colherzinhas rasa de margarina. Não precisa salvar. Deixa ele crescer, depois é só cortar os tamanhos e esticar eles, viu? Fica esses pão aí maravilhoso, ó. Aí vai a receita. E a dica pra quem quiser, né? Hum, dá até vontade de comer, ó. Ah, hum. Delícia. Delícia de pão, viu? Pode fazer. Pode comer que eu garanto, viu? Beleza? Obrigada. Beijo pra todos vocês. Vão lá no meu vídeo, vão. E façam a receita de pão. Que logo, logo eu vou estar soltando bastante receita de tempero, viu? Deixa eu me programar aqui, que eu vou soltar bastante receita de tempero, viu? Esse aqui foi meus três pão que eu fiz hoje. Beleza? Beijo no coração de cada um. Que Jesus abençoe cada um que me curtir, viu? Que compartilhar com meus vídeos. Beijo!